Em Três Corações O Carinho do Meu Povo Que Eu Nunca Esqueci O Futebol É Pra Mim A Paixão, A Emoção E O Sucesso Que Eu Jamais Imaginei Eu Fui Belé Sem Saber Virei Rei Sem Querer Isso Foi O Que O Destino Preparou Para Mim Mas Tive Muito Que Lutar Nunca Deixei De Me Preparar O Dom Que Recebi Procurei Sempre Cuidar Eu Sou Belé Graças A Vocês Eu Sou Belé Meu Legado É Pra Vocês Pelé é Referência, né? Quando Você Aprende Sobre Futebol Você Aprende Sobre Pelé Também O Pelé É Um Dos Últimos Ídolos Que Nós Temos Sabe O Que É Reunir O Sítio Inteiro Para Escutar O Jogo Do Santos? É Um Sentimento Inexplicável O Maior Jogador Da História Do Futebol Pelé Quatro Letras Que Para O Mundo Pelé É Eterno E O Rei Não Pede Sua Majestade Eu Sou Pelé Eu Sou Pelé Graças A Vocês Eu Sou Pelé Meu Legado É Pra Vocês Eu Sou Pelé Graças A Vocês Eu Sou Pelé Meu legado é pra vocês Jogo legal, de começo de temporada Mas a gente tá indo hoje Nessa terça-feira Os momentos finais Do velório do Pelé e depois a gente vai tentar Acompanhar a cerimônia Fazer a cobertura de como vai ser Ontem o Dan Faz parte do nosso canal também O Daniel Foi um rosto bem conhecido no ano passado Ele cobriu já Um pouco de como foi ontem na segunda-feira Então Dan Mostra um pouquinho aí E depois a gente segue com o nosso conteúdo aqui de hoje Salve, salve depressivos de todo o Brasil De todo mundo, o Daniel aqui Hoje num dia triste Felizmente o rei do futebol faleceu Nos deixou em terra Mas tenho certeza que sempre estará conosco Nos abençoando Tô chegando agora, uma fila muito, muito grande Já vou mostrar pra vocês Admiradores não só do Santos, não torcedores do Santos Do mundo todo Torcedores de times rivais, de outros times do Brasil Vieram aqui prestar essa última homenagem ao rei do futebol Hoje é um dia que não tem rivalidade Acredito que é mais do que normal Outros torcedores Virem a Vila Belmiro Com a camisa do seu time Não tem problema nenhum Vale lembrar que o Pelé Ele é um ícone do mundo Que graças a Deus Jogou com a camisa do Santos Então Pelé, esteja em paz Tem muito o que falar hoje Muito obrigado Por tudo que você fez Ao Santos Ao futebol E ao mundo O Pelé não revolucionou Apenas o futebol Com uma camisa branca Uma pele escura Revolucionou e mudou Muita coisa Em uma época onde as coisas Principalmente Pra ele Eram mais difíceis Seja em paz Pelé Pra quem já veio aqui a Vila Belmiro Ali é a entrada Da parte de setor visitante A entrada tá sendo lá no portão 1 e 2 Então se você já veio na Vila Belmiro Você tem bem a noção De como tá isso daqui A fila tá indo até o final dessa rua Começa lá no final dessa rua Preenche tudo isso Não cheguei ali na esquina ainda Mas muito provavelmente Ali na esquina Tá fazendo uma curva também Passando lá por trás Pra ir aqui Em um monte de barreira da polícia Até entrar Mais do que merecido Pelé merece tudo isso e muito mais Parabéns ao Santos aí Por conseguir organizar essa despedida Aqui é a subsede da Torcida Jovem Na baixada Muita gente acha que aqui é a sede Mas não Aqui é a subsede Umas faixas pretas aí Em homenagem ao Ao Rei Pelé Aqui já vemos as bandeiras Do nosso querido amigo Conde Embaixador do Santos em São Paulo Muitas bandeiras Aqui uma que ele fez pra Copa Com o Rodrigo, Neymar e o Rei ao meio Mais uma do pessoal de Blumenau aí Abraço ao pessoal de Blumenau Muitas camisas do Brasil Pessoal do Movimento Verde Amarelo E faz presenças aí nas Copas Inclusive se eu salvo engano Fez uma bandeira pro Pelé E levou lá pro Catar E aí pessoal Tô aqui com o Flávio e com o Rodrigo Mais dois admiradores do Rei Pelé Vocês torcem pra que time? Só pra começar? Corinthians Palmeiras Dois rivais Esse aqui teve como a maior vítima do Pelé Bom, Pelé é referência né Independente de clubismo Ele foi o cara do futebol né Então quando você aprende sobre futebol Você aprende sobre Pelé também O Brasil é carente de ídolos E eu acho que o Pelé É um dos últimos ídolos que nós temos E eu acredito que vai fazer muita falta E dificilmente vai ter na vitória de qualquer esporte Não só do futebol Um cara igual o Pelé 15 pra meia noite Ainda uma fila Que muito provavelmente está levando ruas e ruas aí Logo logo a gente faz essa despedida Amanhã de amanhã Vai ter o cortejo pela cidade No portão 78 Onde fica a Torcida Jovem Tem umas escritas Pelé e 10 Bandeiras bastante jovens ali também Então foi isso né Que rolou ontem Hoje a gente segue fazendo essa cobertura aqui Então vocês vão acompanhar Como essa perda, a morte do Rei parou O Brasil e o mundo Principalmente aqui na cidade de Santos Está toda mobilizada Em prol dessa homenagem Em prol desses últimos momentos Aqui é um dia triste Mas é o legado que ele deixou E nós torcedores Vamos fazer questão de sempre exaltar E continuar esse legado Faz muito parte da nossa história Está muito enraizado dentro da gente Então vamos ver aí Vamos se preparar para pegar um pouquinho de fila Mas pelo Rei né Pelo Rei e pelo Santos A gente encara aí com o maior prazer Principalmente agora A gente estando prestes aí A prestar nossas últimas homenagens Essa é a vantagem de ter ido Acordar cedo Cinco e pouco da manhã Chegamos seis e pouco aqui E a gente não tem fila aparentemente Aí os inocentes falando que não tinha fila Nada É que a gente não tinha visto esse campo de visão ainda Desse ângulo Que o bagulho veio até a puta que pariu ali Julião conhecendo a Vila Foi a primeira vez Mas não motiva não muito o gol Mas está aí Vários clubes homenageando Tipo Famosos Associações Muita homenagem para o Rei Ricardo aí Torcedor Santista do interior Quantas horas de viagem aí Para prestigiar as últimas homenagens ao Rei Cara eu estava em Capitório 14 horas de viagem Deixei minha namorada na cidade lá E vim para cá Cansado Mas tudo pelo Santos Só agradecer a vocês Pelo trabalho que vocês fazem Eu não vi o Pena jogar Assim Cara Mas pelo que o meu avô contava Que a gente escutava o jogo no rádio Que ele falava Que reunia a família inteira Cara Sabe o que é reunir Tipo o sítio inteiro Para escutar o jogo do Santos É a favor ou contra De aposentar camisa 10 Sinceramente Para mim quando ele parou Já tinha encerrado Você vê um Lucas Lima Usar camisa 10 E ele no outro time Falar o que ele falou Cara Ele não é Meu Você entendeu A gente não pode mais isso A gente é gigante Já fui para a Alemanha Por exemplo a França Meu Todo mundo conhece Camisa do Santos Cara É um sentimento assim Inexplicável Ele é simplesmente O maior jogador da história Do futebol Para a gente É um sentimento Mais especial ainda Porque a gente é cientista A gente teve a honra De jogar pelo nosso time Nesse momento Eu não tenho palavras Para descrever o que eu sinto Acho que se eu fosse Descrever em uma palavra Era gratidão Gratidão por tudo Pelé Quatro letras Que para o mundo Hoje A gente vê Corintiano Palmeirense Todos juntos E não tem uma briga O Pelé Não queria briga Ele queria amor Quem morreu hoje Quem morreu no dia 29 Não foi Pelé Foi Edson Porque Pelé é eterno E o rei não perde Sua majestade Sinceramente Eu acho que sim Aposentaria? Eu aposentaria Porque é um cara Único Não tem igual Vão vir jogadores Excelentes Vão fazer história Com a camisa 10 Do Peixão Mas é uma coisa Assim que não tem Ele é totalmente Fora da realidade Eu já penso Um pouco diferente Porque ele até falou Já né É um pedido dele Não aposentar Na camisa 10 Por quê? Porque é uma maneira De a gente lembrar Do Pelé É uma maneira De a gente ver Que o camisa 10 Um dia foi Pelé E hoje a gente vê os craques Que nem Cristiano Ronaldo É camisa 7 Então tipo A gente vê outros craques Tem o Messi Camisa 10 Beleza Mas assim Lá é a Argentina Portugal Mas no Brasil 10 Sempre vai ser Pelé Luiz aqui mano Eu só tô ouvindo As histórias aqui De bancada dele Aqui é vivência Demais Demais Aposentaria sim Acho que A 10 Foi usada pelo nosso rei Como todos sabem O mundo sabe Edson e Nascimento Pelé Amém Que o campeão É o campeão Do campeão O campeão que nos atroux Do apoio Do apoio Mas eu acho que essa é a melhor forma de se fazer um cara Pô, guarda o motorbo Melhor né Hoje é um dia extremamente triste Mas que a gente tem que passar por isso Porque um dia isso ia chegar E não é fácil né Mas essas homenagens aqui são o mínimo Que a majestade merecia né São poucas, como eu falei no trecho de ontem Que vocês vão ver aí Tudo isso é pouco Pelé tem que ser eternizado Esse cara foi revolucionário Foi maravilhoso Tudo isso ainda é pouco E muito obrigado Muita gente aí mano Tipo do mundo inteiro assim Torcedores de todos os times também De todos os países Bateu 150 mil pessoas Foi um bagulho que tipo Parou a cidade de Santos Que consequentemente parou o Brasil Parou o mundo né Esse evento Esse cara A gente tem que manter o legado né Como torcedores Ele foi gigante O Santos é o Pelé E o Pelé é o Santos Ele foi gigante O Santos é gigante E eu normalmente estou aqui nos vídeos Xingando e tudo mais Só que eu sempre repito uma coisa Aos gestores Aos jogadores Aos diretores Conselheiros Todos vocês que estão sentados Em uma cadeira Dentro do Santos Futebol Clube Ou vestindo a camisa do Santos Futebol Clube Peguem isso Toda essa festa E tenham um pouco de noção Do tamanho do Santos Do tamanho de Pelé Respeitem nossa história Porque ela é gigante E ela se deve muito Ao rei Pelé O grande e viva Ao maior espetáculo da terra Que foi o Santos de Pelé Nem está brincando No vídeo de hoje Nem tem muito porquê A gente vai votar As brincadeiras De repente amanhã Na copinha e tudo Hoje é só o dia De a gente homenagear Fazer o nosso tributo E os últimos votos E agradecimento Ao maior de todos os tempos Esse ano Santos 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 Vem do fora Nossa mão Já vamos jogar Pede o leão do mar Salve o nosso campeão Torcida jovem Torcida jovem Só Pelé Só Pelé E jogou no meu setor Mil gols Mil gols Mil gols Mil gols Mil gols Só Pelé Só Pelé E jogou no meu setor Mil gols Mil gols Mil gols Mil gols Mil gols Sal Pelé Só Pelé E jogou no meu setor São Santos é sensacional, São Santos parou a guerra. A bateria do celular acabou, mas estamos aí gravando, cobrindo ainda. E é isso, mano, parando a cidade. Literalmente, parando a cidade, mano. Ele é um ícone. Olha, para todo mundo aqui olhando, todo mundo investigiando, olhando pela janela, fazendo suas homenagens. Da hora, mano, da hora. Santos, Santos! Onde que a gente chegou agora? Chegamos no prédio da Dona Celeste, acho que está para lá. Aí parou um pouco aqui, essa caminhada aí de um. Mais do que uma maratona completa. E ainda tem a volta agora. Explica para nós aí o que aconteceu que não conseguiu gravar mais porra nenhuma. Ah, não. A gente cansou para caralho. Desculpa, não entendam mal. A gente morreu junto com o Pelé, mano. Só para a nossa alma, filho. Na moral. Não me cancele. Estava mais cansado que os equatorianos em campo. A CIDADE NO BRASIL